Cruzeiro 98 Cruzeiro Raniel Raniel Que chutasse espetacular De fora da grande área Lá Lucas Silva Ele olhou o goleiro Estava um pouquinho adiantado Mas enfiou um canudo Ela foi descaindo De forma espetacular Raniel abre o placar aqui Na toca 3 Fazendo explodir Essa china azul Essa torcida maravilhosa Daí Cruzeiro Abriu o placar 1 a 0 Boletinha azul Esse é o Raniel Esse é o Raniel Que a gente fala dos treinamentos Do chute Do drible Da movimentação Dessa vez acertou o chute Albertinho Um petardo Indefensável O goleirão Elia se esticou E o Raniel guardou E agora E agora E agora Enquanto o goleirão Elia chora Raniel Vai pra galera e comemora Feroz Albertinho Feroz Albertinho Como É feroz O camisa 36 Do Cruzeirão Cabuloso Que na comemoração Homenageou o filho Que nasceu no sábado passado É Raniel Como tem estrela Simbora Cruzeirão Cabuloso É Raniel Reprodutor E agora É o ganja E o ganja E o ganja Cabuloso Obrigado.